Olha pessoal, eu vou mostrar a vocês como fazer uma corrente utilizando amortecedor de moto, amortecedor traseiro de moto, esse amortecedorzinho aqui fica na parte de trás da moto, aí a gente tira a mola, essas molinhas aqui é dele, aí a gente vai cortar essas molas, fazer o zelo desse jeito aqui, depois desse jeito aqui a gente vai levar para o fogo e transformar ela em uma corrente, dessa forma aí ó, tive uma corrente bem reforçada, dois bichinhos, dois amortecedores, dá para fazer essa corrente, esse tamanho aqui de corrente ó, dois amortecedores, aí aqui eu fiz, eu parti ela, os amortecedores e fiz, e agora eu vou mostrar a vocês, a gente fazendo lá, eu vou estar cortando e vocês vão estar vendo a gente fazendo esse zelo, para vocês ver como é ligeiro para fazer. Ó, aqui agora a gente vai estar abrindo as tudinhas assim ó, E aí E aí E aí Vamos lá. Aqui agora a gente vai estar virando elas ali, para você ver como é rápido de virar. Eu vou tirar essas pequenininhas aqui, assim, ó. Essas pequenas aqui, porque ela é achatada. E essa segunda aqui, porque ela é muito pequena. Aí deu, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Essa pequenininha aqui eu vou deixar para fazer outras coisas com ela. Agora, ó, vocês tem que fazer uma ferramentazinha com essa daqui. No caso desse, nesse meu caso aqui é uma mola. Um pedaço de mola que eu fiz para tirar uma porca de bitoneira. Aí dá para fazer mais outra chave aqui também. Só não pode fazer aqui na frente que quebra, mas aqui nos lados dá certo. Aí você só, ó. Passou ele aqui. Aí, ó. Se você for passar assim, não cabe não, ó. Mas você passa esse corte com esse outro. Ó. Já deu certo. Você pegou a chave. Um lado. E no outro. Aí aqui. Depois que você está com a prática, bem rapidinho. Tá vendo, ó. No caso desse daqui, pessoal, ela está destemperada também. Me esqueci de dizer a vocês. Mas consegue fazer também com ela sem ser destemperada. A única coisa que eu fiz com ela destemperada aqui é porque eu queria tirar a tinta. A tinta que tem na... Na... Na mola, né? Mas você pode fazer com ela temperada também. Eu fiz também. A única dificuldade é na hora de soldar. Aquela tinta vem atrapalhar um pouco. Mas você fica bem rapidinho. Tá vendo? Não é ligeiro. Apesar de estar destemperada essa mola, ela ainda continua muito dura. Se você for tentar virar ela sem ser com essa chave aqui, você não consegue, não. Você pode até bater com o martelo. Mas o martelo você vai estragar. Está estragando sua mola. É bom sempre se lembrar de passar a outra primeira assim. Como aquela outra que eu fiz, eu me esqueci de passar a primeira aqui. Mas, às vezes, depois fica ruim de você fazer o serviço, né? Está vendo? Como é... Como é rápido. Tem que ir com a prática no instante que você faz. E virar ela também. Daquela forma também é fácil de você fazer. Por quê? Porque você vai pegar o... Quando ela estiver quentinha, você vai segurar com a tonalha e bater. Ela já... Vira bem rapidinho também. Eu já estou terminando de gastar o skin e ela aqui, ó. Esse outro eu fecho, depois eu corto ele. E... E desfaço, né? No caso, desinvergo ele. Olha. Como ficou. Agora, a gente... É... Só precisa soldar ele aqui. Dar um pontinho de solda. Eu vou demonstrar aqui como é que eu faço, só para vocês verem. Como é simples de fazer. Olha, pessoal. Eu boto na amostra aqui um pedaço de ferro, só para fazer a conexão. Por isso que eu deixo a vocês. Que ele queimado, a tinta primeiro fica melhor. Porque se você chegar aqui, ó. Olha. Olha. Depois é que você termina de soldar. Quando tiver batido ele. Porque ele vai sempre abrindo um pouquinho. Aqui eu estou fazendo aleatoriamente. Porque ele não fica bem alinhado aqui. Aí eu estou aproveitando o... Sempre lavando. Os que ficaram bem alinhadosinho. Para a gente soldar logo. Mas olha aí, ó. Pronto. Pronto. Agora é só a gente levar para bater. Pronto. Pronto. Agora é só a gente levar para bater. Pronto. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.